Já nasceu em Belém, veio ao mundo de depois Veio a todos decidir a tendência do amor Nasceu no ex-humil de receitos com o pai e o marido Vim ao pegue do sonhar e o regaço de marido Quando foi chegado o tempo em que de nascer havia Assim como o desposado do seu tal não saía Abraçada a sua esposa que em seus braços a trazia Ao qual a bendita mãe em um presente e poria Entre pobres animais que então por ali havia Os homens davam cantar, os anjos a melodia Fastejando o desposório que entre aqueles dois havia Deus, porém, no presépio ali chorava e gemia Eram joias que a esposa ao desposório trazia E a mãe se assombrava da troca que ali recebia O branco do homem em Deus e do homem a alegria Coisas que num e no outro estão diferentes Seres Vem trazer a boa nova a todo o globo terrestre Tal é Jesus, é sublime a vida Tal é todo dia com Jesus no coração Muitos parabéns, querido Jesus Tu és a salvação, paz, amor e luz Muitos parabéns, querido Jesus Tu és a salvação, paz, amor e luz Muitos parabéns, querido Jesus Tu és a salvação, paz, amor e luz Muitos parabéns, querido Jesus